Olá, eu sou o Filipe Hoitberg, oncologista clínico do Hospital Ciro-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, particularmente do grupo de tumores torácicos dessas duas instituições. Eu estou aqui em parceria com a Oncologia Brasil para fazer um pouco da cobertura da ASCO 2018. O tema que eu gostaria de tratar agora é a respeito de medicina de precisão em câncer de pulmão, um tema que foi tratado ontem à tarde e que teve uma plateia, uma audiência muito intensa, porque trata de três temas muito relevantes, biópsia líquida, avaliação histológica por meio da 8ª edição do TNM e NGS. Bom, dos temas que foram colocados, chama a atenção com relação à biópsia líquida de que foi colocado que ela não vai de forma alguma tomar o lugar da biópsia tecidual, essa ainda tem o seu papel, mas que ela pode evitar muito dos inconvenientes, desde que seja uma boa biópsia líquida. E aí a questão que ele coloca no tema é o que seria uma má biópsia líquida? Enfim, ele faz questão de pontuar a avaliação do médico que se não tiver mutações nessa biópsia líquida ou menos de 5% de mutações representadas, ou mesmo mutações do tipo JAK, RAS, IP53, baixa expressão, que podem ser referentes à própria liberação por conta dos leucócitos, você deveria questionar uma biópsia tecidual. Portanto, a interpretação adequada de se essa biópsia líquida foi bem feita ou não, ou se ela é representatividade da atividade tumoral, é extremamente importante em se acessar, em interpretar uma biópsia líquida. Com relação à biópsia tecidual, foi abordada a dificuldade do patologista com relação à avaliação do componente invasor, a despeito do componente total do volume tumoral, como era feito antes, agora na 8ª edição, então só o componente invasor que deveria ser medido. A mensuração dos espaços alveolários ocupados, que é recomendado que também seja a ferida, certo? E a patologista fala as dificuldades que ela tem em avaliação. Um tema bastante interessante e importante para quem lida com a oncologia torácica é a presença de múltiplos novos pulmonares que se questionam se são múltiplos primários ou se são metástases intrapulmonares. A sugestão que a colega coloca ontem é de que isso seria feito avaliações histológicas das múltiplas metástases e a avaliação também molecular para tentar interpretar melhor se seriam múltiplas metástases ou múltiplos primários. Então ela recomenda avaliação histológica e molecular das biópsias dos múltiplos nódulos. E por fim, a avaliação de NGS, a conclusão que fica é a respeito dos novos reports do NGS, que deveriam não somente incluir um nível de evidência, mas um grau de recomendação com relação ao tipo de conduta que o médico tomaria baseado naquele resultado. Baseado se teria aprovação pela FDA para a droga, se seria droga off-label ou se você teria alguma racional clínico pré-clínico para o uso daquela droga. Agradeço a atenção, espero que vocês continuem acompanhando os vídeos do Oncologia Brasil aqui durante a cobertura da ASCO 2018.